é o GTA do Brasil, para quem não sabe estou super curioso para ver como é que este jogo é genuinamente ok, nós somos o si-jei o si-jei ok, até agora estou a curtir também não fiz muito dá para dar um soco nesta merda ok, ele passa a grade estamos no GTA, estamos no Brasil imagina, lowkey, há partes que parecem Portugalman por exemplo, isto aqui poderia ser numa cidade, numa aldeia interior de Portugalman oh, espera, deixa-me roubar um carro como é que se rouba um carro? peraí, peraí, olá, peraí, olá e aí? e aí meu? qual é, qual é parceiro? olha, 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 onde é que ele se vai mano? ficou com medo? e aí, cê tá com medo véi? cê tá com medo véi? vem cá, vem cá e aí? peraí, carai, o que é carai? e aí parça, tal que é a tua olha que é a minha então, um soco na puta da... roubar veículo olha, senhora... esta mulher é muito feia mano esta mulher é muito feia bro eia mano, isto é o Golias mano isto é o Golias bro tem perna torta também interagir trabalho? o que é que tem trabalho? oi porquê que eu tô com uma caixa mano agora? ok, posso, posso, vou roubar o veículo então olha, eu vou correr com a caixa mano entra, entra no carro mano não, entra no ca... pronto, não dá para roubar o carro dá para roubar este? aí é assim que se rouba um carro? ah ok, tá-se bem, ok ok temos que entregar a mercadoria mas eu estou a entregar o que? droga? olha, este carro spawnou do nada só vocês não estão inscritos nesta merda de cana... não é bem merda, desculpa o meu canal até é fixe porque é que vocês não se subscrevem pessoal? é grátis é um novo canal do WANT é um gajo a tirar eclips e... 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 toda a gente ganha eu acho eu ganho dinheiro vocês ganham conteúdo tá fixe pessoal porque não... subscrevam por favor pessoal eu preciso alimentar a minha família de três anões é muito grave a sério será que consigo? tá aqui, tá aqui, tá aqui é só entrega ai, olha bro, o que é que aconteceu na minha carrinha? amiguinha, tá aqui mano, o que é que a minha carrinha... eu não estou percebendo o caralho... espera, o que é que ela... dá para entrar aqui? o que é que a senhora... o que é que a senhora tem na cara mano? o que é que... pronto, vou pegar o item está-se bem olha, alguém quer droguinha? alguém quer droguinha? tome daqui caralho dai para aqui a sua droguinha tá aqui toma droguinha toma toma, tá aqui deixa eu ter dro... merda, tem a polícia atrás de mim oh fuck 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 pera 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 o que é que eu faço? o que é que eu faço? um postilhados? quiseram-me derrubar quiseram-me difamar e aqui estou firme e por ti olha a roupinha mano a roupinha nos tendal mano isto é... isto também é tu galo aqui bro mano, as couvas no quintal bro, nós estamos em Portugal também vamos... não se... não me fodam mano boas amigo o senhor não... o senhor está à minha procura? não vou falar de novo não paradinho aí estou paradinho e agora? ai! filha da puta ele dispara mano não sei que ele ia ficar a olhar para mim mano eu estou de chinelinho chato olha aí o chinelinho... xiii esta casa é minha ai meu deus sai da casa é... é... outra vez esta senhora mano sai da minha casa eles vão correr tempo é a piada mano ok, dá para fazer a cena que dá para fazer no GTA também que é tipo... cair só ah demónio ah demónio morri? morri na cama? a cama matou-me? novo jogo? este jogo está muito bugado chato este jogo está muito bugado tranquilo chato, tranquilo estamos aqui então pelo que eu percebi nós podemos entregar encomendas podemos fazer o barizzo e o caralho dá para ir às putas? essa é a pergunta mano dá para ir às meninas da vida? ok, vou roubar esta moto roubar esta moto e fazer o famoso grau como é que ele levanta a roda? ai bro, os controles estão um bocado de merda mano no controles xiii ai caralho olha 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 desculpa desculpa vozinha isto não estava aqui antes espera lá, espera lá, espera lá, espera lá olha lá senhora do crack está uma senhora do crack ai a cara dela está toda crack oh fuck man ela está assim de perna aberta bro, 100% mano oi e aí? tudo bem com você? está tudo bem comigo? e consigo? contigo valeu opa valeu nossa que horror sai daqui que horror o que filha da puta? que horror o que cara? olha 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 ah ah olha filha da puta mano chama uma horror e vai-se embora mano anda cá caralho anda cá cara tu não escapas mano o que? pá puta que te pariu percebes mano? e ainda vou aqui ainda me agacho e cheiro do teu cu espera lá o que? está a fazer o que mano? está a fazer o que? ui 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 e aí mano e aí galera sou eu o João o João Feijão que vai por cima do arroz e aí galerinha interagir trabalho? pode ser você é muito feio cara puta que pariu que merda de cara é essa? não 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 e aí? me perdoa mano foi mal mano eu tenho que ir aonde agora? tenho que entregar droguinha ao crack? era para aquela mulher? ai 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 what what man pera 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 eu não consigo conduzir mano mano o alvo desapareceu mano e aí parça você está olhando para onde véi? e aí caralho ai filha da puta faz kangfu mano que é filha da puta ai olha 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 ai que filhas da puta mano estão a disparar para mim entra 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 na mota ai é ai é olha e que é caralho e que é caralho agora vou lá vou lhe roubar a pistola mano cumprimentar cumprimentar boas oi e aí e aí véi opa está tudo bem aí com você parceiro parça opa como é que vai? e ofender filha da puta eu estou a chamar filho da puta ao morto mano posto com o caralho mano que é gay se fudeu se fudeu filha da puta filha da puta aha agora tenho pistola caralho uuuh agora está tudo fudido ok eu quero ir para o centro da cidade tananana bro eu estou a virar e ele demora 40 horas para virar mano ei bro bro que é isto mano jogo muito bem feito isto é a mesma mulher da a bocado não mas também está de perna aberta eu acho que vou tentar a minha sorte chato e aí gatinha não interessa para você palhaço what? ela ficou tão ofendida que se transformou na árvore what? ela desvia-se ela filha da puta e que é parceiro? e que é caralho? esse chinelo de ma- oh fuck isso são policias pera pera amiguinha amiguinha serve de escudo oh o policia matou o outro mano ai 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 eles nunca me vão encontrar aqui a policia tipo pensou o que? ele virou a esquina perdemo-los oh não oh meu deus control no e escreve plomo shiiiiiii está tudo fudido mano agora sim oh vamos continuar a nossa viagem mas aposto tipo para quem é do brasilista deve ser do caralho shiii gostei gostei adorei sim mesmo no ra- olha ficou com um furo no cu ela ficou com um furo no cu chato ela oh como assim mano deixa eu ver outro deixa eu fazer outro e aqui aqui assim ok matei-a é o Jailson man o Jailson mano olha o Jailson ai que delice tá bom ai tá bom tá bom vou embora mano o que é que dá para fazer nestes jogos chato estou à toa mano é só isto olá olha a mesma gaja da bocado mano é literalmente a mesma olá 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 esse senhor está com uma pizza na mão o que é estas são as missões? olha estou no barito mesmo e agora? entregador de pizza vamo ai vamo ai galera vamo fazer um x-racing aqui o cão o doguinho o doguinho tá na estrada véi carai o cara e carai e e e e e e tinha que ser gordo claro pedi uma pizza tinha que ser gordo como é óbvio amiguinho gordo tem a sua pizza aqui olha o lanchinho bom proveito gordo do cara tem o seu lanche aqui seu lanche lanche entrega de comida entrega de comida bem da hora você valeu 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 feio do carai filha da puta mano come a pizza e bom proveito agora agora beijamo-nos não vais comer a tua pizza? que caralho olha e aí se é droguinha da porra da porra aqui tipo oh postos independencia mano olha a cadeira bro isto sim mano isto sim é brasil a cadeirinha mano a cadeirinha típica do brasil e o barreto mano que não é olha ai o caralho ta a ver tiktoks e não se pode mano não é proibido ta com o telemóvel na na bomba de gasolina é proibido filha da puta mano não se ta no tiktok na bomba de gasolina não se ta no tiktok oh caralho ele desvia-se toma ai filha da puta este gajo não morre é gordo foda-se então pera lá que é caralho ah ta pra fazer furo no cu mano ta pra fazer furo no cu e que é filha da puta no nariz pra respirares melhor pronto agora vai conseguir respirar melhor chato agora tem um um buraco maior no nariz mano este jogo ta muito lag chato ai quero tentar até o fim do mapa pera lá você esta indo muito longe volta agora não não to ninguém me diz o que fazer são sempre os mesmos npcs é sempre o limpador de rua é sempre o homem no tiktok gordo há bocado entreguei pizza é só isto chato então o jogo é só mesmo esta merda e não há carros olha é um fiat punto isto não é um punto isto não é um fiat punto daqueles mesmo fodidos e ai mano galerinha e ai você ta de boa mano como vocês estão elimina o alvo de marcado no mapa que alvo mano ta aqui pera aí então vou só fazer uma coisa aqui consegui chato eu to tão confuso com esta merda mano ee 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 olha como é que olha a perna dela mano ela deu com a perna torta mano a senhora ta bem olha 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 isso não é forma de tratar uma menina isso não é forma de tratar uma menina isso não é forma de tratar uma menina eu to vem ter que ela corre contra mim pede misericórdia morri oh mano olha que merda pessoal chato não vou desejar nada mas ta um bocado de merda eu vou dar uma oportunidade e vou esperar que eles continuem a trabalhar no jogo mas teve muito hype demasiado hype pro pro que entregou ah agora ta uma merda ah não gostei muito não gostei muito chato não gostei muito e aí e aí a e aí e aí Tchau.